O apresentador Silvio Santos completou 93 anos de idade nesta terça-feira 12 e atendeu os fãs no portão de sua casa em São Paulo. Em conversa com jornalistas, o apresentador disse que tem a intenção de retornar para a apresentação de seu programa no SBT, mas que está com preguiça. Ele está longe da televisão. Desde setembro de 2022, o empresário conversou com o canal Interversão do YouTube. A entrevista foi exibida com exclusividade pelo Fofocalizando no SBT após receber uma surpresa de fãs na rua de sua casa. Silvio foi ao portão para agradecer ao público, questionado sobre o possível retorno à televisão. O apresentador afirmou, claro que vou voltar, estou com preguiça, só mais nada, preguiça mesmo, tenho que ir no jaça cabeleireiro, pintar o cabelo, se vestir, fazer o programa, não é mais a mesma coisa. Quando fizemos isso há 60 anos, continuou ele, que finalizou, provavelmente, farei outra foi a imprensa. Na ocasião, o apresentador disse que ficou muito feliz com a homenagem, muito grato com esse presente dos fãs, a ideia é sensacional e me dá um gás para voltar. Disse ele, ainda durante a entrevista, Silvio refletiu sobre o sucesso de sua trajetória profissional. Eu sempre atribuí minha caminhada a um fator que se chama sorte, ninguém consegue decifrar o que é sorte. Disse que sorte é uma coisa que Deus te dá, a algumas pessoas, acho que é verdade, porque eu não faço nada para conseguir essa homenagem que ganhei hoje aqui. Disse ele, o comunicador ficou afastado da televisão durante quase dois anos. Na hora da pandemia, em julho de 2021, ele retornou às gravações do programa do Silvio Santos, mas pegou Covid e ficou novamente isolado em casa. Hoje, Patrícia Bravanel está à frente do programa.